Vamos falar de moda agora, eu vim até a Santa Gaia para conversar com a Dani, que é essa gostosura de pessoa, que a Santa Gaia é uma loja muito feminina, ela pensa na mulher, o nome dela já é isso, a mãe terra, Gaia, mãe terra, e ela tem um diferencial que eu sempre falo para vocês, que é um tratamento exclusivo, é você poder ficar no lugar que só você vai ser atendida, a loja é uma loja fechada, fica aqui no Shopping São Francisco, aqui na Pedro Lessa, então o primeiro andar é só vir aqui, as minhas vão estar te atendendo, e aí a gente vai falar da coleção Primavera e Verão, e a gente também parabenizar as meninas de um ano de Santa Gaia, é muito bom, vocês estão comemorando agora um ano, e o que rolou nesse um ano? O que você, quando você e as suas irmãs abriram a loja, o que vocês pensaram? Como que vocês imaginaram que ia ser esse o primeiro ano? Quem que vocês iam encontrar? Como seria a aceitação? Foi muito legal, foi surpresa também, porque a gente achou que não fosse sim ter tanta aceitação logo de cara, a gente achou que o pessoal ainda ia se acostumar, como acontece normalmente, e foi gostoso, porque foi uma coisa que a gente fez entre três irmãs, né? As meninas, elas adoram o modo, eu gosto também, mas elas sempre gostaram, desde pequenininhas, as compras são elas que fazem, a gente discute cada detalhe, e como você falou mesmo, a exclusividade traz essa coisa assim, né? De você pensar no que cada cliente gosta. Você vai criando uma carteira de clientes, você vai se identificando com elas, né? E também entendendo o gosto, e fazendo as compras a partir daí, né? Isso mesmo, a Juliana chega às vezes a trazer o que a pessoa exatamente está pensando, e a cliente fica assim, nossa, ela parece que entrou na minha cabeça, né? E a gente fica muito feliz, o pessoal gosta, está saindo bastante coisa, você vê que a gente está com as araras aí quase vazias, está vendo? Vai chegar agora a coleção verão, então teve uma aceitação assim, mais do que esperada mesmo. Dia 30, a gente vai fazer um ano, dia 30. Não, vocês estão de parabéns, e eu acho que é isso, você conseguir um ano é o período mais difícil de uma empresa, né? Esses primeiros meses, eles são difíceis, têm vontade de parar, né? Têm vontade de desistir, têm vontade de começar tudo de novo. E se estão aí, é porque agora, minha filha, vai deslanchar. Então, vamos falar de moda agora. Vamos começar a falar aqui da renda, que você foi uma das coisas que você me... Ai, você falou que a Ju falou, não esqueça de falar das rendas. Então, esse verão vai ser todinho rendado, a gente tem outras opções que a gente vai ver também. Essa aqui é uma das opções, tá? Mas o que a Ju tinha falado é a renda guipir. Você lembra da renda guipir, que foi um sucesso na década de 70? Acabou tudo. Vai chegar agora na sexta-feira, mas vai ser mais ou menos nesse esquema, assim. Muita renda, tem bastante blusinha com forro por baixo, short size, está tudo voltando. E assim, o que eu estou vendo aqui, que eu acho que é legal, que é uma coisa que eu sempre falo aqui na Santa Gaia, é a moda que pode ser versátil. Então, a mulher que vai pôr um vestidinho, de repente pega um vestidinho que combine com esse blazer, ou então põe uma calça, mas olha, um vestido. Pronto. Você vai trabalhar com o vestido e com o blazer. Você saiu do trabalho, você tem um encontro, você tem uma happy hour, uma festinha, você tira o blazer. Pronto. O blazer já dá um tom de mais seriedade, de trabalho, uma coisa mais corporativa. Você já acabou no mesmo dia, né? Então, tem isso também. A gente tem bastante isso. A gente não consegue muito fazer isso. Vocês pensam muito... Quando eu vejo aqui na Santa Gaia, eu sinto isso. Vocês pensam na mulher que trabalha o dia a dia, que aquela mulher que precisa, né? Uma advogada, que vai, que tem que estar mais sóbria, mas ela também tem que estar na alegria e na moda, e na descontração, de repente, para dar uma esticada depois do trabalho. Que delícia. Já está arrumada. As camisas. Vai colocando ali. Olha, as calças alfaiataria, que é uma marca de vocês também, desde o começo, é uma coisa que vocês... E olha, sai bastante, Rê. Porque a calça alfaiataria é um coringa. Olha, você consegue juntar uma camisa, que é uma coisa alegre, a transparência, que é na moda também, né? Que está vindo muito a transparência, com a calça alfaiataria, né? Muito legal, versátil. E você vê que tem bastante cores, né? A gente não está só com as tradicionais, que é creme, branco e preto. Mas eu acho isso, assim, muito colorido. Olha, mais vestidos, que eu acho que é importante. Vestido é uma peça única. A peça única é coringa independente. Essa coisa de falar de tubinho, pretinho básico, isso é uma bobagem, porque isso aqui é uma peça coringa também, é um florido também, é uma peça coringa, é uma peça básica. Olha, as rendas de novo. Você viu aquela de uma surta? Que legal. Ela é as costas todinhas de renda. É isso. Você vai usar muito, né? Que é aquela coisa assim, você está... Mesmo quando você não pode trabalhar com essa coisa da transparência, você coloca um blazer aqui, fechou. Você tirou o blazer, você já está aí, né? Mais mulherzinha. Muito bem. Uma outra coisa nossa que é legal falar é que a gente trabalha com algumas marcas americanas. Essa camiseta, por exemplo, é da Forever 21. A gente tem a Armani lá do outro lado também. Vamos lá. Isso é uma... É uma diferença de vocês também, né? Armani. Olha o shortinho, né? Que mulherzinha. Esse Armani, esse vestido Armani. E também que é uma coisa super tendência, que é o metal misturado... Oh, Renata, está trabalhando. O metal misturado aqui no pescoço, né? E sem costas atrás. Muito legal. Ele é desigual na frente. Ele é mais comprido. É mais comprido na frente, curta a frente. É. E a transparência. Os shorts também. Agora, a Forever 21. Agora, Dani, qual o horário de funcionamento aqui? Porque vocês acompanham o horário do shopping, né? É, eu acho que a gente fica mais ou menos no mesmo horário do shopping. O shopping vem um pouquinho mais tarde, mas, geralmente, a gente fica durante a semana até as 18. E aí, depois, o final de semana, a gente vai até... O sábado, a gente vai das 14 às 20. E também, se quiser um atendimento exclusivo, é só ligar aí que vocês dão. Demorou, né? É, claro que dá. É o forte delas. Então, vocês viram aí. A gente já mostrou o colorido do verão, as camisas que vêm forte, calça alfaiataria. Essa opção de você poder ir para o trabalho mais sobre, depois você tira para uma festa, que não dá para a gente voltar para casa para se trocar. Então, aqui você consegue fazer bem esse jogo. E esse atendimento aí, que é o diferencial de você poder vir para uma loja e ficar assim, conversando. Olha, para começar a gravar hoje foi difícil. A gente fala mais do que a gente grava. A gente garrou numa conversa. Essa conversa tem 60 dias, no mínimo. A gente garrou numa conversa, que eu nem vou falar para vocês. Mas vem conhecer a Santa Gaia. Fica aqui na Pedro Lessa, no Shopping São Francisco, no primeiro andar. Agora, mas liga. Se quiser que elas esperem vocês, já liga e já fala, olha, estou chegando. Estamos no Facebook também, hein? Só digitar Santa Gaia lá. Tudo que tem na loja, está fotografado lá. A gente coloca sempre, assim que muda a coleção. E também, se quiser comprar por lá, também pode, viu? Só entrar no meu, que eu tenho também. Isso mesmo, isso mesmo. Parabéns aí. Muitos e muitos mais anos aqui de Santa Gaia. Obrigada. Muitos e muitos mais anos